Boa noite, sejam todos bem-vindos à Kabbalah do Dinheiro. Todo mundo quando pensa em dinheiro, a primeira coisa é dar um sorriso. E a segunda coisa, ele fica também preocupado. Por que eu não tenho mais dinheiro? Não queria ter mais dinheiro? Todo mundo não tem uma repulsa a dinheiro. A maioria das pessoas, elas querem ter mais dinheiro. Mas o problema é que a gente quer ter dinheiro, mas é muito difícil uma pessoa que ela sabe definir o que é ter dinheiro. O que é ser rico? Becai? Então, para a gente entender isso, vou contar uma pequena história. Uma vez um rabino, ele chega numa cidade que ele tinha sido contratado para dar uma palestra. E ele tinha combinado que ele ia dar essa palestra grátis, sem cobrar nada. Quando ele chega na cidade, toda a comunidade reunida, um grande rabino vai falar, ele chega para o diretor da sinagoga e ele fala, cadê o dinheiro que a gente combinou? Eu falo, mas como o dinheiro que a gente combinou? Você falou que você ia dar a palestra grátis. Não, eu combinei 10 mil dólares para uma hora de palestra. Mas como 10 mil dólares para uma hora de palestra? A gente combinou que ia ser grátis. Não. Se não tiver os 10 mil dólares na minha mão, eu não falo. Faltava uma hora para começar a aula. O diretor fica desesperado, começa a ligar para o presidente da comunidade, começa a conversar com a comunidade. Como a gente vai conseguir esse dinheiro? Não pode cancelar agora, vai ser muito feio com a comunidade. Até que depois de muito, muito correr, ficaram desesperados, falaram esse rabino canário. Falou para a gente que ia ser grátis, agora está cobrando. Conseguiram os 10 mil dólares. Eles dão em notas assim, 10 mil dólares na mão do rabino. O rabino coloca 5 mil em cada lado assim do bolso. Chega lá, todo bonitinho, na frente da palestra, começa a falar na sinagoga. Dá uma palestra linda assim. Todo mundo adorou as palavras dele. Todo mundo aplaudiu. Ótimo. Aí depois que termina, o diretor com o presidente, vão lá para o rabino e falam. Rabino, fala a verdade. Que história é essa? O rabino pegou o dinheiro, devolve os 10 dólares na mão do presidente. Fala, pronto. Agora já não precisa. Mas que maluquice é essa? Por que você precisava do dinheiro? Daí ele falou assim. Falar uma palestra com 10 mil dólares no bolso é outra história. É outra história. Eu gosto muito dessa história. Porque aqui a gente vê que o valor do dinheiro é muito diferente do que simplesmente você ter grana para comprar aquilo que você quer. Existe um sentimento por trás de você estar com o bolso cheio de dinheiro, que ele fala, é gostoso eu dar uma palestra sabendo que eu estou com o bolso cheio. Mesmo que depois esse dinheiro não vai ser meu. Então vamos começar a pensar, como a gente fez nas aulas anteriores, a mesma pergunta que eu fiz sobre tudo. Qual é a essência do dinheiro? Quando a gente pensa em dinheiro, qual é o primeiro sentimento que vem para a gente? Doug, o que você acha? Participa um pouquinho. Quando você pensa em dinheiro, dá um sinônimo de dinheiro, dá um sentido do dinheiro. Poder. Poder. Maurício, outra palavra. Sustento. Areleito. Dóvid, dinheiro, o que te lembra dinheiro? Segurança. Segurança. Fê. Não precisa todo mundo. Mais alguém que tem alguma outra ideia? Já falaram tudo, né? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Agora, vocês percebem uma coisa? Tudo que vocês falaram e outros sinônimos de dinheiro, eles são consequência do dinheiro. O dinheiro pode te dar segurança. O dinheiro pode te dar oportunidade de ajudar o próximo. O dinheiro te dá poder. O dinheiro te dá sustento. Mas isso não é o dinheiro. Sabe como a gente faz para descobrir o que é o dinheiro? Imagina o mundo sem dinheiro. Imagina o mundo sem dinheiro. Vamos fazer um exercício. Você só consegue chegar na essência do dinheiro se você conseguir imaginar como seria o mundo sem dinheiro. Então, vamos voltar milhares de anos da história, porque a Torá já fala de dinheiro pelo menos há 3 mil anos atrás, quando o Avraham Avinu comprou um terreno, a Torá sempre falou de dinheiro. Vamos tentar imaginar como seria o mundo sem dinheiro. Como funcionaria as coisas? Com trocas. Trocas, né? Eu trabalho, porque não dá para uma pessoa fazer tudo. Então, um vai ser o médico, o outro vai ser o agricultor, um ajuda o outro. Ou você poderia pensar que a sociedade viveria num certo sistema que todo mundo vai ter que seguir como uma máquina, o que o governo manda eles fazerem, automaticamente o governo sustenta todo mundo, mais ou menos como o socialismo talvez queria. Mas, na prática, a maioria do mundo não funciona assim. E, desde que a gente conhece a história do mundo, já tem dinheiro. Então, pensando dessa maneira, o que faltaria se não tivesse o dinheiro? O que faltaria numa sociedade assim, como eu falei para vocês? Teria tudo. Teria médico, teria agricultura, teria economia, não teria. Consumo e desinfeto. Teria esportes. Faltaria consumo e desinfeto. Você acha que é só... Isso é a parte ruim? Não é, tem muitas vezes. O que falta... Aos corruptos e a faltar... Também, também? Mas vocês estão tudo indo, tipo, para as consequências negativas, mas... Iniciativa privada? Iniciativa privada? Mas o que falta? Por que o mundo precisaria disso? E eu falo? Ah... Investimento em coisas importantes, tipo, para a sociedade. Não, poderia ter. Imagina, vamos dizer que a sociedade funcionasse... Eu não quero ser um socialista agora, mas vamos dizer que a sociedade funcionasse muito bem nesse sistema, o próprio governo falaria. Vamos fazer cientistas para poder... Pesquisa científica, sem dinheiro, para você conseguir... Não, é que você se acostumou que tem que ter dinheiro, mas imagina que as pessoas iam querer fazer isso sem ganhar dinheiro, entendeu? Vamos ver que as pessoas iam querer isso sem ganhar dinheiro. O que acontece? A medicina os velhos sem ter capitalismo. Então... Vou falar palavras que o vídeo vai entender. O ego é essa, a essência é a gente capitalista. Ó... Muito bom. Tudo... Então... Você viu que não é fácil a gente pegar qual é a essência da coisa. Então vamos pegar, como tudo na Torá, a palavra. Como se fala dinheiro em hebraico? Késer. 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 Olha como é incrível o judaísmo. Tudo está na palavra. Késer quer dizer dinheiro, mas Késer também significa uma outra palavra em hebraico. Você sabe o quê? O que quer dizer Késer em hebraico? Kisufim. O prata, mas tem outro significado. Niksof, Niksav, Kisufim. Desejo. Késer quer dizer desejo. Ia faltar desejo no mundo. O mundo ia ter tudo, mas não ia ter o desejo particular de cada um. Então quando o Rafael falou livre-arbítrio, eu concordo com ele. Ia faltar um pouco do livre-arbítrio. Pensa bem como seria o mundo. O mundo seria uma máquina que poderia até funcionar muito bem, mas não ia existir o teu ego particular. Quando exige dinheiro no mundo, quando você pensa num rico, qual é a primeira coisa que você pensa? Pô, que cara folgado. Sério, seu sentimento de rico é um sentimento de ser folgado. Mas agora eu quero pegar o ser folgado no sentido positivo. É bom ser folgado. O que quer dizer ser folgado? Ser folgado quer dizer que você tem o direito de escolher o que você quer fazer agora. Onde eu quero investir o meu dinheiro? Eu não vivo apenas para existir, para sobreviver. Eu vivo por alguma coisa que eu gosto, por alguma coisa que eu acredito e é naquilo que eu quero investir o meu dinheiro. Vocês concordam comigo? E aí o dinheiro começa a fazer sentido. Quer dizer, o dinheiro não é apenas a minha existência básica. Eu posso, eu tenho o direito de escolher aonde eu vou querer gastar. Kesser, Kisufim, quer dizer desejo. Então, na verdade, quando Deus e a Torá apoiam o capitalismo, de uma certa forma, porque existe dinheiro em toda a história da Torá, quer dizer que, de certa forma, quando Deus criou o mundo, Ele sabia que ia existir o conceito de dinheiro e esse é um conceito positivo. Então, se a gente pudesse definir o que significa quando alguém quer dinheiro? Ele quer poder querer. Ele quer ter o direito de desejar. Por isso, muita gente rala anos para conseguir dinheiro. Se esforça, fica no banco até as 10. O cara trabalha para caramba. E você pergunta para ele, mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Não sei. Ele ainda não sabe. Ele pode imaginar milhares de coisas, mas ele não sabe exatamente o que ele quer fazer com o dinheiro. Por quê? Porque o que ele vai fazer já não é importante. E, provavelmente, na hora que ele tiver o dinheiro, ele já vai querer outra coisa do que ele está imaginando agora. O importante de ter o dinheiro no bolso é ter esse sentimento, eu posso escolher, eu posso querer alguma coisa. E isso é um sentimento incrível. E por isso, todo mundo quer ter o dinheiro. De liberdade, né? De liberdade. Por isso eu falei do folgado. De liberdade. Exatamente. O folgado, no bom sentido, quer dizer liberdade. O dinheiro pode trazer liberdade. Qual é o problema? Então, vamos fazer agora quatro perguntas, que todo mundo que pensa em dinheiro, já imagina. Eu não vou falar para vocês o número da mega cena, como fazer dinheiro. Não é isso que é a cabala do dinheiro. Porque, como eu falei também no começo, eu também não acredito nisso. Cabala do dinheiro não quer dizer como ficar mais rico. Isso depende da baracá de Deus. Isso depende também da tua inteligência nos negócios. Depende de muita coisa. Mas, a cabala do dinheiro é muito mais importante do que isso. É como ser rico de verdade. Nem todo mundo que tem muito dinheiro é rico. E nem todo mundo que tem pouco dinheiro é pobre. E eu não estou falando só como rabino no sentido espiritual. Eu estou falando fisicamente. Tem muito rico pobre. E tem muito pobre rico. Depende da tua maneira de enxergar e de viver a vida. Então, a primeira pergunta que você pode perguntar. Por que eu não consigo me controlar o meu consumismo? Hoje em dia, a gente está numa sociedade super contumista. A pessoa compra o celular. Daqui a dois meses, ele quer um celular melhor. Ele compra um carro. Enjoou do carro. Ele quer melhor. A gente está toda hora comprando. Como controlar o desejo de comprar? Agora, o contrário também. Pergunta B. Pergunta 2. Tem gente que tem o problema contrário. Ele não consegue gastar dinheiro. É por natureza de pessoa. Pão duro, como a gente fala. Pão duro. E ele tem muito dinheiro, mas ele não consegue gastar um real a mais, mesmo que para o outro vai fazer diferença, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Como não ser tão pão duro? Pergunta número 3. Como fazer uma sociedade mais justa? O dinheiro, como vocês falaram, causa corrupção, causa diferenças sociais, desigualdade. E pergunta número 4. Como conseguir mais dinheiro? Como ficar mais rico? Então, para a gente entrar nisso, como eu falei para vocês, vamos nos aprofundar. Vamos nos aprofundar nessa essência do dinheiro. A gente começou a falar que a essência do dinheiro, então, é desejo. Na verdade, quando você quer dinheiro, esquece a nota. Porque a nota era muito simbólica. E hoje em dia, nós já nascemos assim. E as crianças já nascem assim, imaginando. Ah, dinheiro é a coisa mais normal do mundo. Assim como tem comida, tem que ter dinheiro. Mas como a gente viu, não é assim. Dinheiro, ele é um símbolo. Ouro, prata, dólares, reais. É um símbolo de poder desejar. Então, qual é a diferença de uma pessoa que tem muito dinheiro no bolso, uma pessoa que tem menos dinheiro no bolso, que aquele que tem mais dinheiro no bolso, ele pode querer mais, ele pode desejar mais. Aí que entra a questão. O desejo, ele é bom ou ele é ruim? Esquece dinheiro. Pega igual em hebraico. Que se quer dizer desejo. O desejo, ele é bom ou ele é ruim? Depende. Depende se você domina ele ou se ele domina você. É a mesma coisa do prazer, irmão? A mesma, parecido com o prazer. Se você é dominado pelo teu desejo, e hoje você vai ler na maioria dos lugares, e toda a filosofia, vamos falar assim, do mundo de hoje, é que um desejo é algo completamente permitido. O que teria contra o teu desejo? E ainda mais se você tem dinheiro para realizar aquele desejo, vai atrás. Agora, se uma pessoa realmente se escraviza para o desejo dele, ele é o mais pobre de todos. O dinheiro fez ele ficar muito mais pobre. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que alguém tinha uma vida super saudável, uma família bonita, uma esposa que ele amava, ele tinha a classe média. De repente ele começa a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito mais do que ele precisa para viver, como muita gente. Está milionário, multimilionário. O que acontece com essa pessoa no mundo de hoje? Ele começa a pensar, o que eu tenho a mais do que aquele cara que não fez dinheiro? Essa sorte toda que eu tive, todo esse trabalho que eu tive, fez eu ficar com muito mais dinheiro no banco. O que eu ganho com isso? Daí ele começa a pensar, opa, eu posso ter muito mais mulheres. Eu não estou falando uma coisa tão rara. Eu posso ter muito mais mulheres. Primeira coisa, eu posso comprar mulheres. Segunda coisa, eu posso, através do meu dinheiro, do meu carro bonitão, conquistar mulheres. Então, direto, ele começa a ter um desejo proibido que ele não tinha antes. Ele vai ser mais feliz por causa disso? Ele vai ser mais feliz porque ele tem mais dinheiro, então agora ele consegue conseguir? Não. Olha que loucura, ele ficou preso. O dinheiro obrigou ele a não ficar mais feliz com uma mulher só. Ele vai precisar de mais mulheres, ele vai trair a esposa dele. E muitos desejos, né? Todo mundo fala quanto mais gente você tem, mais você vai querer mais. Mais você vai querer mais. Então isso é bom ou ruim? Essa que eu ia perguntar pra vocês. Isso é bom ou ruim? A maior prova é que você vê Hollywood e ninguém é feliz, porque é muito raro. Todo mundo com depressão, não se matando. Muitos casos, não dá pra generalizar. Vamos pegar um exemplo? É verdade, a maioria. Mas não só Hollywood, no Brasil também. A maioria é dominada, a maioria é dominada, mas deve ter os casos que a pessoa sabe dominar. Não, não dá pra generalizar, mas vocês percebem que aumenta o desejo? Eu não quero falar de um exemplo específico, mas você percebe assim, mais dinheiro, muitas vezes o dinheiro obriga ele a querer coisas. Até a gente, assim, que não é melhorar, não sei se for melhorar aqui, mas tipo, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar, alugava 600 reais, eu falei, nossa, 600 reais, não é muito dinheiro, né? Aí foi aumentando, e eu ficava, nossa, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Vira pouco. Vira pouco. Exatamente. Então não era mais suficiente. E aí a gente entra naquela história, Fê, que vocês já devem ter ouvido, mas eu quero perguntar pra vocês sobre essa história. O pescador, tava lá numa boa, afogadão, de repente chega o irmão dele, meu, você fica aí o dia inteiro pescando, vai fazer alguma coisa da vida? Ele falou, tá bom, mas o que você faz da vida? O que eu vou fazer da vida? Eu sou um pescador, eu não tenho o que fazer da vida. Não, vai arranjar algum emprego, vai ganhar 500 reais. Tá bom, vou ganhar, e depois, o que eu vou fazer? Então você já vai ter um capital, você já consegue, talvez, abrir o seu próprio negócio. Tá bom, e depois que eu já ganhar mais dinheiro? Aí você abre uma empresa maior, multinacional, e depois que você, ah, se viaja pra China, fazer importação, mas e depois que já estiver cheio de dinheiro? Aí você pode comprar a tua casa na praia, e depois que eu comprar a minha casa na praia, aí você vai poder sentar tranquilo com teus filhos e ficar pescando. Aí ele falou, eu sou mais esperto, eu vou direto ao ponto, certo? O que eu preciso passar por todo esse processo se eu posso ficar aqui pescando? O que que tem de errada? Aparentemente ele tem razão. Ele pode fazer a mesma coisa que ele vai fazer quando ele virar milionário. Mas com cinco mulheres junto, Não tem estabilidade. Hã? Ele não tem estabilidade. Ele não tem estabilidade na vida. Não é, às vezes ele tem, às vezes ele tá bem, vamos dizer que ele consegue viver assim, numa boa, sem luxo. Mas e tudo o que ele gerou que ele pode gerar de benefício com o dinheiro e não sei, tipo, ele vai pular uma etapa de que ele pode gerar de emprego, pode gerar de, sabe, comportação. Apesar que ele não tá nem aí com isso, tipo, a maioria das pessoas, eles não estão pensando nisso na hora que ele vai trabalhar. Mas tá bom. Agora, vamos pensar só no exemplo em si. O que que muda do primeiro pescador e do segundo pescador depois de tudo? Mudou uma coisa. O primeiro fez isso por falta de opção. Certo? A gente busca o luxo por opção. Você quer ter toda a possibilidade de fazer o que que você bem quiser e aí você escolhe pescar. Não é que eu pesco porque eu não tenho mais o que fazer na vida. Eu pesco porque eu escolhi. Então, de novo, você vê. O dinheiro, o que que ele dá pra pessoa, o luxo dele poder sentir eu tô fazendo isso porque eu tô com vontade. Não porque eu preciso pescar esse peixe pra sobreviver. Ou pra, né, porque eu não tenho mais do que fazer na vida. Aí eu quero levantar então a questão. Então, o dinheiro, lógico que ele é importante porque ele te dá essa escolha, porque ele te dá esse luxo. Mas se você vai se escravizar pra ele, ao contrário, você vira mais pobre. Agora, se você consegue dominar ele, vamos pegar o lado positivo, se você consegue dominar ele, então, de novo, dominar o dinheiro não é dominar o dinheiro, é dominar o desejo. É você ser o dono dos seus próprios desejos. Nem tudo que você tá afim, você precisa fazer. e você ter a ideia que o dinheiro não te obriga a nada. Isso é o mais difícil. É você que manda nele, você ganhou ele, ele tá no teu bolso, ele tá no teu banco. Esse sentimento de que ele te obriga a fazer alguma coisa é totalmente equivocado. Você que manda nele. Aí você consegue fazer uma coisa incrível. O que você consegue? Dominar o teu desejo. E quanto mais dinheiro você tem, mais você domina o teu desejo, porque você tem mais livre-arbítrio. Você concorda com que o dinheiro aumenta o livre-arbítrio? Porque você não pode fazer tudo. Se você tivesse mais dinheiro você poderia fazer mais coisas. E o autocontrole de uma pessoa muito rica, essa é a vantagem do rico pela Kabbalah. Uma pessoa muito rica aumenta o nível do autocontrole dele. Vamos pegar um exemplo plástico. Warren Buffett. Eu vi uma reportagem dele, achei fantástica. Ele, né, um dos maiores bilionários do mundo. Pode ser tudo e mais um pouco comprar ilhas, comprar cidades, o que ele quiser. Ele falou uma coisa, eu estava vendo uma reportagem incrível. Não mudei de bairro, não mudei de casa, mais difícil, não mudei de mulher e não mudei de amigos. A maioria das pessoas do evento, mas que bobo, vai ser amigo dos atores de Hollywood, vai ser amigo. Porque assim, a gente pensa naturalmente, se eu tivesse todo esse dinheiro eu ia ser amigo do Neymar. Será que você vai ser mais feliz se você for amigo do Neymar? mas acontece automaticamente, a pessoa sobe de classe, então ele muda de amigos, ele muda de mulher, você vê no jogador, ele muda de tudo. Quer dizer, você está falando para mim, porque eu sou cientista, o outro vai ser... depende do jogador. Agora, olha que incrível, a gente acha que o dinheiro ele obriga a gente a mudar todo o resto, então você vira escravo do dinheiro. Esse Bump, ele não fez nada mais do que ser um pouco esperto, é muito difícil quando você chega lá, mas ele foi inteligente e falou, pô, eu vou ser burro porque eu virei rico? Não, ele tem todo o dinheiro e ele pensou, o que eu quero fazer com esse dinheiro? Ele criou instituições de caridade lindas, bilionárias, com esse dinheiro e ele pensou, o que eu posso fazer que vai me dar prazer? O que eu posso fazer que vai me dar um sentido na vida? Ajudar pessoas. Mas mudar de amigo, mudar de bairro, mudar, porque eu fiquei mais rico? E aí que entra a ideia, uma história muito legal do Baal Shantov sobre dinheiro. Ele vira pra um homem que estava muito, muito rico, mas ele não estava ajudando ninguém da comunidade, ele não ajudava os irmãos dele, não ajudava os amigos. Baal Shantov chegou na casa dele e pegou um espelho e ele falou pra ele, o que você vê aqui? Aí o homem falou, eu, só eu. chegou o Baal Shantov e ele riscou a prata que tem atrás do espelho. Você sabe que o espelho ele é feito de vidro e prata. O Baal Shantov riscou a prata e ele falou, e agora? O que você está vendo? Ele falou, agora eu estou vendo você. Ele falou, isso que é o dinheiro. O dinheiro, ele cega a pessoa, pode cegar e a pessoa só consegue olhar pra ele mesmo. Sem o dinheiro, você consegue olhar mais pro próximo. De uma forma geral, isso é uma verdade, vocês podem perceber. As pessoas, quando elas vão ficando mais ricas, sem querer elas começam a pensar mais neles. Coitado, ele está ficando mais pobre. Antes ele conseguia pensar em todo mundo, antes ele conseguia ser uma pessoa muito mais social, de verdade, no sentido bom do social. E agora, de repente, não, ele só consegue pensar nele, nele. Mas por que? Se ele tem muito mais dinheiro, a gente poderia pensar. Ao contrário, ele pode viver bem e fazer muita gente viver bem. O que acontece quando a pessoa ganha o dinheiro que ele consegue pensar mais nele? E aí vem uma coisa que se chama a arrogância, o orgulho, e de novo, o desejo extremista que tem na hora que a pessoa pode ganhar muito dinheiro. E ele não sabe controlar esse desejo. Quando a pessoa ganha muito dinheiro e ela fica arrogante, ela não se trabalha, automaticamente vai acontecer que ele não vai conseguir mais pensar nos outros, ele começa a pensar cada vez mais nele. porque o dinheiro dá uma sensação que ele virou uma pessoa melhor. E isso que é a coisa mais grave de todas. Quer dizer, ele acha que não é só eu tenho mais um instrumento para fazer alguma coisa. Porque pensa na prática, o que ele tem a mais? A gente já nem está nem acostumado a ele assim, mas a verdade é que o, não vou falar nomes, mas que o banqueiro ou você são exatamente o mesmo ser humano. Ele tem mais coisa do que você, mas não mudou. Mas as pessoas estão tão acostumadas que não, é outra classe social, quer dizer, seja uma outra classe de pessoa, não é. Agora, não estou querendo falar como um líder político da comunidade, estou querendo falar para o próprio ser humano, para a própria pessoa. Ele começa a ficar triste porque ele ganhou mais dinheiro. E é isso que o Talmud afirma, uma afirmação fantástica,